Oi gente, olha, ela é apresentadora, psicóloga, poetisa e agora cantora. Gente, hoje eu vou ter a honra de conversar, de estar sintonizado com a Fá Morena. Fá Morena, muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o nosso convite. Já falei para você que você é uma grande referência para o meu trabalho, então é incrível poder estar aqui na sua frente hoje. Obrigado, tá? Eu que te agradeço. Nossa, que delícia ter ouvido de você isso, né? Para mim, ganhei o dia, né? Porque as tuas entrevistas são super legais e se você me teve como referência algum dia da tua vida, isso já é um presente para mim. Com certeza, foi bastante. Duas vezes você me presenteou. Primeiro agora, que a gente vai bater um papo. Com certeza. Depois dessa história tua. Isso mesmo. Olha, gente, é o que eu sempre falo. A Fá, ela tem uma história na televisão que é uma história que eu acho incrível, porque a gente cresceu, eu pelo menos cresci vendo o Ritmo Brasil, ali eu via suas entrevistas e a gente percebia que os artistas e o público em geral ia, pelo que você passava, pelo seu carisma, pela sua paixão por aquilo que estava fazendo, e muitos artistas se sentiam super prestigiados à vontade de estar à sua frente. Como foi ficar 18 anos à frente do Ritmo Brasil? Ah, foi uma experiência única em que eu aprendi que entrevistar alguém é, antes de tudo, ter respeito por aquela pessoa que está ali na tua frente. E não pensar só no público, né? Ou polemizar, como a gente estava conversando. E eu sempre gostei das artes e tive também um grande presente da vida de poder entrevistar pessoas da arte. O Brasil é lotado de gente, de artistas, de todos os tipos de artistas. Os ritmos do Brasil são diversos, as misturas rítmicas são diversas. E por detrás da arte, essas pessoas que nos mostram a arte, como ninguém. Então foi assim, de um prazer único poder apresentar durante quase 18 anos o Ritmo Brasil, que trazia a música, trazia livros, trazia poesia, trazia um bom café, trazia um bolo. Fá Morena, chega aqui, traz a alegria franca. Fá Morena, pega e singela, é a mais bela que há. Todo mundo vê, todo mundo viu, ela é a cara do Ritmo Brasil. Fá Morena, ela é a cara do Ritmo Brasil. Eu sempre falei, Fá, assim, quando eu tiver o meu programa, eu quero gravar as entrevistas, eu quero seguir a linha que a Fá Morena segue. Porque, assim, não tem sensacionalismo, os artistas ficavam à vontade e exaltavam os pontos positivos dos artistas, que eu acho que isso que é mais importante. É muito difícil, hoje em dia, você viver de artes no Brasil, né? Então, assim, para você chegar a algum lugar, você tem um longo caminho pela frente que eu acho que numa entrevista nada mais justo do que a gente exaltar esses pontos, né? E é o que você sempre fez, né, Fá? E cada perrengue que cada um leva, né? Só ele sabe, viu, gente? Vocês nem imaginam. Então, é isso. Às vezes, é muito legal a gente chegar nesse perrengue de uma forma tranquila. Que daí o próprio artista vai contar, se ele sente que você não está querendo puxar nada para outras pessoas verem, ele vai se sentir em casa. E começa a se abrir, que nem eu estou aqui, né? Sim, olha só, que bom. Que a gente falando da arte, né? Que a arte traz perrengues e eu sempre nesse entorno, né? O meu entorno é a arte, eu estou sempre em busca dela, é muito doido isso. Isso mesmo. Você, ó, você é psicóloga por formação, né? Poetiza, você também é escritora, escreveu já vários livros, então a gente pode ver que você é uma multifacetada, né? Então, o que te dá mais prazer em fazer, Fá, hoje? Você sabe que a história da psicologia é interessante? Porque eu sempre gostei do mistério de ser, né? Cada ser é único e ao mesmo tempo é pertencente a um monte de gente que faz a mesma coisa. Mas é único naquele momento, né? Então eu estou falando com você, você é único, você tem a tua história. Isso sempre me trouxe um prazer enorme. Eu acho que a arte está voltada para isso. Porque eu sempre quis me comunicar com alguém de uma forma única. Então quando eu escrevo é como se eu estivesse dizendo algo muito próprio e esse alguém vai ler com a história dele. Vai ler do jeito dele. A mesma coisa, pois, e a música que hoje eu canto. As pessoas falam, como é a escolha do repertório? A escolha é assim, eu falo essa música, eu falo, não é eu canto. Eu falo essa música de uma forma que todas essas palavras me pertençam. Falo. Então é essa música. Ela me toca, então eu acho que eu vou tocar o outro. Sim, com certeza. Então é interessante. A arte tem esse envolvimento com o outro dessa forma. Isso. Agora voltando também no ritmo Brasil, você ficou por 18 anos e assim, tem muita gente que, muitas apresentadoras que ficam à frente dos seus programas aí há 30, 40 anos. Eu acho que é muita coragem, né? Você decidir sair para se aventurar aí em novos projetos, sendo que você ainda nem tinha nada certo, nem sabia o que ia fazer, né? Como foi isso para você criar essa coragem para dizer, não, eu quero fazer outras coisas? Eu sou uma mulher corajosa. Muito, gente. Muito. Tem aquela história que pegou na internet, nas redes sociais, que é assim, está com medo, mas vai mesmo assim, uma coisa assim. Isso, é. Está com medo, mas vai. Mas vai. Eu tenho medo, mas eu vou. E a Cida Liberato, a irmã do nosso querido Gugu que já se foi, ela numeróloga, quando eu comecei a apresentar, ela falou, Cuidado, Fá, porque você é número um. Se tiver um desafio legal, você pula de galho em galho. E eu sou assim, se o desafio é interessante, mas quando eu saí da RedeTV, eu não tinha nenhum desafio, eu achei que já tinha vencido o meu tempo. Não adianta ficar mais, não tenho mais o que dizer. Então, pedi demissão por isso. queria outras coisas diferentes, talvez apresentar num outro lugar, com outras pessoas, sabe? Não sei se foi a pandemia, né? Também, né? Que me deixou meio assim. E aí, as coisas foram acontecendo naturalmente. A pandemia transformou muita gente, né? Transformou. Fiquei carequinha que nem você. Ficou careca também, verdade, não foi? É, um pouco antes. E era uma vontade sua, já de muito tempo. Você fez uma live, inclusive, né? Pra poder raspar a cabeça. Minha nora rasgou minha cabeça junto com o meu cabeleireiro, o Tony Siqueira. Ele ia orientando e ela ia passando a maquininha. Eu amei. Que liberdade. E aí, depois que você saiu da RedeTV, você vendeu a RedeTV? Foi isso? Porque, gente, pra quem não sabe, tem muitas conversas aí, muitas brincadeiras, falando que a Fá, ela é a dona da RedeTV. Nunca fui. Graças a Deus. Eu não queria o perrengue daquela minha... Eu tenho... Gente, não, é sério. Eu tenho amigos na RedeTV que falam, a Fá é a dona sim. E eles não... E não adianta falar que não, gente. Mas é engraçado. Mas por quê? Deixa eu explicar o porquê falam isso. A Fá foi casada com a Milka, que é o dono, né? É dono e presidente, né? Da RedeTV, não é isso? Sim. E dessa relação, teve três filhos, não foi? Deu aí três filhos, dois homens e uma mulher, é isso? Mas a RedeTV não é um filho nosso, não é filho dele. Filho dele, né? Apesar de que quando ele montou a RedeTV, eu tava junto com ele, né? Sim, sim. A gente fez a TV juntos e depois eu me separei. Isso. E aí vendeu a RedeTV, foi isso? Aí vendi a RedeTV. É interessante, porque nos corredores, né? Mas eu acho que é muito por conta dessa sua história, né? Eu gosto muito das pessoas que trabalham lá, né? Então eu adorava, antes de ir pro meu camarim, eu passava na cozinha. E aí as meninas que faziam o café, tudo, falavam assim, dona Fá, a senhora pode dizer que não é, mas pra nós a senhora sempre vai ser. Vai ser a dona. Falei, tá bom, vou discutir com quem. Então fazer o quê? Mas eu acho, Fá, que é muito por conta dessa história. Você começou isso com ele também, né? Então assim, então as pessoas, elas enxergam muito isso também, né? A trajetória e não o final. É, outro dia disseram pra mim, não, primeira dama. Eu falei, é, primeira dama. Primeira dama sim, né? Sempre, sempre vai ser. Não tem jeito. E os seus filhos hoje trabalham na RedeTV? Dois deles. Não, na verdade, só um. O neto trabalha na RedeTV e o Alexandre ele trabalha mais na área de de internet, YouTube, ele desenvolve essa parte. E a sua filha é fotógrafa? E a minha filha, ela é fotógrafa, mas ela não tem nada a ver com a RedeTV. Não. Inclusive, gente, a filha da Fá fez um ensaio sensual dela. Como foi isso, Fá? Eu vi, eu achei lindo, ficou perfeito. lindo poder fazer fotos com ela porque ela tem uma visão também muito artística. Então, eu até brinco com ela, ela demora para me entregar as fotos, mas quando ela entrega eu babo. Mas isso é o mal de todo fotógrafo, gente. É sério, tem fotógrafo que sempre demora para entregar mesmo, porque às vezes é, querendo ou não, é a arte deles também. O modo de editar, o modo de ver, o modo de perceber. Então, tem muito isso também, né, Fá? Eu fiz um show, foi minha estreia há pouco tempo, como Fá Morena Cantora. Isso. E ela tirou umas fotos que eu falei, gente, não, é impossível alguém ter essa visão, A percepção, o olhar. Eu usei umas fichas de cancioneiro, assim, parecendo coisas do Nordeste, que tinha um balanço. Aí, a hora que eu mexo a ficha, ela tira uma foto, só aparece o meu olho e a ficha, assim. Nossa. Umas coisas assim, muito... É o que você acabou de falar, da arte, de cada um. Da arte. E a fotografia também, eu acho, a questão do olhar, da percepção, eu acho muito único também, né, de cada um. E que bom, você ter essa sorte, de ter esses filhos, assim, com tantos talentos, assim, para a gente poder perceber. A gente percebe que vem muito de você também, né, do pai. Eu acho que essa história da arte tem muito a ver comigo. Isso. O pai gosta de arte, mas não tem o envolvimento que eu tenho, né? É mais administrativo, né? Um homem de negócios. Isso, mais negócios mesmo. Eu não, eu sempre fui artistona da casa. Ai, que bom, mas isso é muito bom, porque conseguiu equilibrar bem ali a balança, né? É, muito bom isso. E agora com a minha neta, ensinei minha neta outro dia a cantar no microfone, ela tá amando. Ai, que legal. É outra, já que já tá sendo iniciada aí na arte. E a gente acabou de falar de pandemia, a pandemia, ela transformou muitas pessoas, né? A gente sabe. E você também, na pandemia, reuniu todo mundo em casa e disso também, gerou um livro, né? Que é um livro de receita, é seu, que é bem legal, não é isso? Eu tava vendo ontem, eu disse, gente, que incrível. Você sabe que até a pandemia, todo mundo queria me colocar em programas de culinária? E eu falava, gente, eu vou pra comer. Não pra cozinhar, eu gosto de comer. A Caiane tá de prova, que a gente foi almoçar agora. Verdade, Caiane, verdade? Nossa, tudo eu como com prazer, sabe? Eu adoro comer. Gente, é uma bênção, né? Ter um prato de comida na mesa. Não fala isso, porque eu na pandemia engordei 20 quilos. É, acredito. Eu sou suspeito pra falar. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra minha casa, na praia, e os meus filhos foram pra lá. Eles não podiam trabalhar fisicamente, então eles trabalhavam de lá. E minhas noras também. Então estávamos em cinco em casa. Aí começou uma bagunça, era uma hora, um ia fazer não sei o que, outra hora, ninguém tava se entendendo mais. Aí eu falei, eu vou dar ordem na cozinha. Eu vou cozinhar. aí minhas noras, o que? Eita! Não, pode deixar que eu cozinho. Vai, já. Aí eu fazia algumas coisas, já congelava pra semana, né? Arroz, feijão, o básico, né? E aí as receitinhas de vó, aqueles bifes que vinham com uns molhinhos de pimenta, sabe? Umas coisinhas assim. Aí comecei a fazer os bolos, e é muito interessante, porque elas elogiavam, e eu achava muito estranho alguém elogiar a minha comida. porque eu nunca gostei da minha comida. Aí meus filhos, nossa, mas faz de novo, esse grão de bico tá delicioso, e não sei o que, não sei o que. Tá bom, então. E aí nisso, eu um dia tava escrevendo um bolo, né? A receita de um bolo pra mandar pra minha prima. Aí nós ficamos trocando receita, coisa que eu nunca fazia com a minha prima, trocar receita. Bom, mandei o bolo peteleco que minha mãe fazia, e dessa receita surgiu uma poesia, e eu li pra minha nora. Aí minha nora falou assim, nossa, que poesia sensual, ficou muito legal, né? Por que que você não faz um negócio assim, né, relacionado às receitas, assim, do nada? Eu falei, é agora, e comecei. Aí cada receita que eu coloquei no livro, vinha um assunto. então, era um assunto de fato que aconteceu ou não. Então, tem poesias, tem minicontos, tem um monte de coisa, ela misturada, gente, é um livro de receita, uma mistureba, você junta tudo que dá aquilo. Super recomendo, gente, super recomendo. E pai, que momento, conta pra mim, que momento você teve aquela fuguinha da música ali, que você, você trabalhou com música tantos anos, por que nunca se lançou cantora e agora você criou coragem, mais uma coragem, né, pra se aventurar nesse livro? Luan, posso te falar uma coisa que eu canto desde meus cinco anos, eu me lembro. Eu cantava no copo, assim, ló, 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 porque você canta, falam que a acústica é melhor, né? Você canta no copo, você ouve exatamente a tua afinação. Então era uma forma de me ouvir afinada. Aí eu aprendi assistindo televisão que também, quando você põe a concha, né, fazia a concha com a mão, também você ouvia a tua afinação. E isso me encantava. E meus pais nunca me trouxeram música na vida, assim, de uma forma, não, vamos tocar violão, ninguém tocava nada. Meu pai tem um português mais rígido, minha mãe não gostava, entre aspas, de música, ela adorava marchinhas de carnaval. E eu descobri, por conta, num radinho de pilha do meu pai, um canal que tinha música clássica. Eu adorava ouvir aquelas sinfonias, porque eu adorava ouvir aquela afinação. E cantava no copo. mas existia uma coisa muito interessante, que era assim, eu lembro que teve um programa de, quando começou a Jovem Guarda, que admitia crianças, aí meu pai, jamais você vai entrar no... Imagina, você nunca vai ser artista, você... Existia aquela coisa da mulher não poder ser determinadas coisas. Mulher nasceu para ser professora, para ser dona de casa. Eu sou dessa época. E eu não fui uma Enesita Barroso, não fui uma Hebe, não consegui fugir de casa. Não teve como, né? Então a música sempre ficou entre esses dois polos, a paixão e a censura. E eu estou conseguindo vencer isso agora. Através de um coach maravilhoso, o Cadu de Andrade, a gente foi trabalhando muito isso. E ele falou que atende muitas pessoas fantásticas, lotadas de talento, cuja música não podia sair, porque tinha essa vivência de família. Que legal que ele também trouxe essa experiência que isso é muito importante. Foi muito lindo e a gente foi se libertando e daí eu me inscrevi para o The Voice agora, saí da Rede TV e um mês depois a Suzane nasceu e a tia dela, irmã da minha nora, falou assim, fazinha, ela é uma graça, se inscreve no The Voice. Eu falei, mas The Voice para a minha idade? Ela falou, tem mais 60 agora. Ah, é verdade. Aí eu falei, acho que acabou isso. Aí pedi para a minha assessoria ver, aí as minhas, me escreve, escreve, escreve. Eu falei, será? Aí dormi 4 horas, porque a Suzane chorou a noite toda, era o último dia e me inscrevi. Ai. Aí fui chamada em agosto do ano passado. Você fez as seletivas. Isso. Aí passei na primeira fase, aí fui para a segunda fase, aí não passei mais. Ai, que pena. Mas só que vai ter mais outra edição, não vai ter? Você sabe o que aconteceu? Através disso, eu tive um trabalho de corpo maravilhoso com o Cadu e nós começamos a formar um repertório ao acaso, que se formou um show, que é um musical, na verdade, que é um show meio teatral. Eu mudo de lenços, eu coloco flores, dizia. Nossa, que lindo. É muito interessante. Então, disso surgiu algo muito maior, né? Que foi esse... Foi lindo. Nossa, e esse novo... Você já gravou o quê? 18 músicas, eu vi? Foi isso já? É, em estúdio nós gravamos 16 músicas, o show tem 18 músicas e um cancioneiro que eu dei de presente, porque eu achei que faltava a nossa brasileirice no show, sabe? Sim, sim. Apesar de ter samba, tudo, mas eu queria uma coisa mais... Nossa, que todo mundo conhecesse, que estivesse no inconsciente coletivo. E você já lançou o primeiro clipe aí, que é o Fechado para Balanço, Isso, é. E eu estava vendo o clipe, eu achei incrível, que lindo, ficou muito legal. É. A gente vai lançar um clipe por mês. Um clipe por mês, então. Então vamos ter o quê? 16 clipes, é isso? 16 clipes, enquanto isso eu vou trabalhar agora. Agora eu estou na dúvida se a gente faz um projeto de italianas, ou porque está todo mundo falando, Fá, canta os italianos, você canta uma música italiana, é muito legal. ou se a gente faz uma de autorais, ou eu estou com interesse, eu vou resolver hoje, aí eu te conto depois, tá? Depois a gente vai passar aqui então, tá bom? Ou duetos, porque o cantando com ele é muito bom também. Nossa, que lindo. As nossas vozes combinam bastante. Então a gente já pode esperar aí mais novidade, mais projetos da Fá, hein? A Fá cantando agora. A Fá cantando agora. É isso daí. Então agora o momento é música mesmo, né? Nesse momento é. A gente nem pode pensar em outros projetos além da música. É, o pessoal fala, você não está escrevendo? Eu falo, gente, mas eu sou uma artista apaixonada. Se eu estou agora envolvida na música, eu não consigo nem meia hora escrever, entendeu? É verdade, sim. Eu preciso pensar, não, agora eu vou escrever. Tem que caber. Ainda não está nesse processo. Ainda estou muito apaixonada pela música para me envolver em outras coisas. Sim. Agora tem muitos telespectadores aí que eles estão, sim, sentindo falta de te ver na TV. É. Você tem essa vontade de voltar para a TV? Tem algum projeto? Você pensa ainda em ter um programa seu? Então, eu tenho dito sempre que se houver uma proposta que dê a beliscadinha, assim, ah, eu vou, claro. E só para avançar a curiosidade, como seria esse projeto? Você tem em mente o que você gostaria de fazer na televisão? Você sabe que eu já até fiz quando eu saí da Rede TV escrever alguma coisa a respeito. Eu adoraria continuar com essa veia musical, né? E, ao mesmo tempo, mostrar as curiosidades do nosso Brasilzão. Isso. Eu acho que ia ser tão interessante, né? Mostrar a nossa gente, a vida da nossa gente. Nossa. E para falar sobre gente, para falar sobre pessoas, é a pessoa ideal, gente. Com certeza, com certeza. Para entrar nas nossas casas, celebrar tudo isso, eu tenho certeza que seria incrível, um programa maravilhoso. Até falaram, nossa, mas você tem tudo para um programa da manhã, para o feminino. Eu também vejo. Por que não? Se trouxer, se agregar, é isso. Com certeza. Eu preciso saber que eu estou agregando. Isso, sim. E não fazendo algo que vá contra a minha índole. Então, se for para agregar, ótimo. Então, para você que está sentindo saudade da Fai dentro de casa, na TV, quem sabe, né, gente? Vamos aguardar e torcer aí para esse projeto dar certo, ela poder voltar em breve aí para todo o nosso Brasil. Fá, que delícia de entrevista, Fá. Fiquei muito feliz, queria te agradecer muito. Eu que agradeço muito. Por esse papo, te desejar muito mais sucesso, tá? E convidar, assim que terminar essa entrevista aqui, terminou o programa, você correr no YouTube e ver Fechado para Balanço, que está lindo, um clínico sensacional. Obrigada, 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 viu? Mesmo, 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 pelo espaço, por essa oportunidade de uma conversa boa, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.